E aí, Nadia! Vem pro meu mundo! Vem se derramar de xandô, filha! Acero News.net Se o poder está aqui, é o dinheiro que transporta Sou do Juan, por tão vaidoso o cara que está na moda Elas têm um prazer, mas querem luz Comigo só rola a classe A Luxar é pra quem quer, luxar é pra quem pode Quando me veem de Ferrari, elas piram pra entrar Ô, mamis, filhos! Não precisa brigar, aqui tem espaço pra tudo É jogar dinheiro pra cima Ô, venha das pelas filhas! Essa foto não tá de cem, porque não tem de duzentos Eu não gasto, eu vi, sou top do momento A vida mais ou menos Vou continuar Depois de muito chão Hoje tem um prazer! Vai rolar um proibido em meu mustangue amarelo Ei, 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 de novo É o chucu, chucu gostoso A sua felicidade tá aqui no meu mustangue amarelo Aí se eu te pego, vai rolar um proibido aqui no meu mustangue amarelo De novo, chucu, chucu gostoso A sua felicidade tá aqui no meu mustangue amarelo Aqui tem espaço pra tudo Aqui tem espaço pra tudo É jogar dinheiro pra cima Vem comigo, Davi! Essa foto não tá de cem, porque não tem de duzentos Eu não gasto, eu vi, sou top do momento A vida mais ou menos Vou continuar Depois de muito chão Vem comigo, filha! Elepo, lepo, anheco, anheco, anheco Aí se eu te pego, vai rolar um proibido em meu mustangue amarelo Ei, 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 de novo Chucu, chucu gostoso A sua felicidade tá aqui no meu mustangue amarelo Elepo, lepo, anheco, anheco Aí se eu te pego, vai rolar um proibido aqui no meu mustangue amarelo Ei, 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 de novo Chucu, chucu gostoso A sua felicidade tá aqui no meu mustangue amarelo Meu filho, eu não gasto, eu invisto Vem comigo, neguinho Uau! Uau! Uau!